1, 2, 3 Canália, me convida pra sua casa pra tomar café? Só tem leite 7, 7, 7 Rapaz, essa parada deixou muita gente molhadinha, viu? Me convida pra sua casa, canália, tomar café Me convida pra sua casa, canália, tomar café Que porra de café, eu sei que tu quer leite quente Toma leite quente Toma leite quente Toma leite quente pra você ficar contente Toma leite quente Eita, nos seguintes Toma leite quente Joga na boca, joga na cara, joga onde quiser Joga na boca, joga na cara, joga onde quiser Toma leite, porra, engole leite, porra Leite, porra, engole leite, porra Toma leite porra, engole leite porra, leva um suído ao canária Me comida pra tua casa, canária toma café, me comida pra tua casa, canária toma café Que porra de café eu sei que tu quer leite quente, que porra de café, embrança, 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 toma Toma leite quente, toma leite quente, toma leite quente pra você ficar contente Toma, toma, toma leite quente, toma leite quente, embrança, não para, vai, vai, vai Toma, toma, toma leite quente, toma leite quente pra você ficar contente Toma, 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 toma leite quente, toma, toma leite quente Isso, aves linda, eu tô perto de gozar, fala onde eu posso gozar aí Joga na boca, joga na cara, joga o que quiser Joga na boca, joga na cara, joga o que quiser Toma leite porra, engole leite porra, aí, leite porra, engole leite porra Aí, peixe de canária, canção a pontinha, leite de canalha, embrança, 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 Toma leite porra, engole leite porra Abre a boca, abre a boca, vai chupar toda 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 Chupa toda Toma Leite porra Vai chupar toda Vai chupar toda Vai chupar toda Obrigado.